é potência, o homem fica forte, acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada, Manacobil, ligue agora, 31817477, 31817477, Manacobil, a potência, a força, 3181747477, ZYK 651, Rádio ABC, 1570 para toda a grande São Paulo, via internet para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC. Do seu lado, Rádio ABC. Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. João Ferreira, lembrança do João. Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, Hoje, o sábado, apesar desse lindo sol que faz lá fora, já andou chuviscando, porque o rádio amanheceu triste com a morte de um querido companheiro, Michele Marino. Michele Marino foi repórter esportivo na Rádio Jovem Pan, na Rádio Capital. Quando eu cheguei a São Paulo, eu mudei para São Paulo no ano de 96, março de 96, eu fui fazer um programa na Rádio Globo, que era aos domingos de manhã. E esse programa, né, tinha a produção do Michele. Eu fazia uma parte, o Cacá Siqueira fazia outra parte, e o Michele é quem produzia esse programa. Depois, né, eu saí do domingo, passei a fazer um programa chamado Tarde Legal, e nós dividimos a mesma sala, eu e o Cacá. Eu fazia de meio-dia às três, o Cacá fazia de três às seis, e os dois programas tinham a produção do Michele Marino. O Michele era um cara tão apaixonado pelo rádio, tão apaixonado, que quando houve uma mudança, juntou a Rádio Globo do Rio com a Rádio Globo de São Paulo, que veio aquela coisa de Globo Brasil, o Michele foi convidado para ser gerente artístico nacional, porque conhecia a rádio mesmo. Ele sabia do que as pessoas gostavam, aquilo que elas queriam ouvir, e lamentavelmente, nesta madrugada, vítima de um infarto, Michele nos deixou. Eu estou muito, muito, muito triste, sou muito grato ao Michele, desde que cheguei a São Paulo. O Michele, ele foi empresário, ele tinha um bar muito conhecido, chamado Baluarte, que era o ponte aí dos jogadores de futebol, de quem gostava da música sertaneja, ficava ali na Avenida Sumaré, casado com a Inês, pai da Bárbara, do Michelinho, recentemente trabalhou com restaurante, com agência de viagem, mas o rádio nunca saiu da vida dele. Ele era, seguramente, uma das pessoas mais apaixonadas pelo rádio que eu conhecia. Então, hoje eu vim para cá muito triste, é impressionante as peças que a vida prega na gente, é um sábado que antecede o carnaval, hoje, dia 3, dia de São Braz, e o sábado fica muito triste, o rádio fica de luto e fica mais pobre. Então, eu queria dedicar o programa de hoje ao meu amigo, meu irmão, Michele Marino, que, lamentavelmente, apesar de muito jovem, a partir de hoje se transforma numa imensa saudade, numa dor profunda, que descansa em paz, a minha eterna gratidão, porque quem vem, quem vem, como eu vim, de um outro estado, cheguei aqui e não conhecia rigorosamente ninguém, ninguém, ninguém. Então, o Michele foi meu produtor e, acima de tudo, uma pessoa que acolheu a mim, a minha família. Estou muito, estou com aquele vazio, com aquele nó na garganta, com aquela dor que machuca o peito, e vou até uma da tarde, homenageando, porque eu tenho certeza, e toda vez que a gente se falava, o Michele fazia aniversário no dia de São Cristóvão, em julho, 25 de julho, e eu sempre falava com ele, falava, ô, meu motorista, e a gente conversava e dava risada, e, lamentavelmente, uma coisa que serve agora para mim e que eu recomendo a todas as pessoas, quantas e quantas vezes eu marquei de encontrar o Michele e, pela correria do dia a dia, não deu tempo. E agora, infelizmente, isso já não é mais possível. Então, se você tem uma pessoa que você gosta, um amigo, um parente, alguém que seja especial, dê um jeito de encontrar essa pessoa, de conversar com essa pessoa, porque, depois que não é mais possível, bate um arrependimento e uma tristeza. Então, meu querido Michele Marino, principalmente quem gostava de futebol, quem acompanhava a Rádio Globo, por onde ele trabalhou tantos e tantos anos, a nossa imensa saudade, o nosso carinho e a nossa lembrança, foi uma honra, um privilégio ter sido seu amigo, Michele. Obrigado. 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 João Ferreira. João Ferreira. João Ferreira. Seu amigo João Ferreira. Alô, papai. Alô, mamãe. Alô, vovô. Alô, vovó. Alô, garotar. Esquindo, esquindo. Alô, passou bem a sua semana, com a graça de Deus e de Nossa Senhora. Sabadão, 3 de fevereiro, daqui a dois finais de semana, acaba o horário de verão. Eu, particularmente, não gosto do horário de verão, mas daqui a duas semanas, volta ao horário oficial. Tem muita coisa boa hoje, daqui a pouco. Olha, na semana passada, ela trouxe a previsão para a Semana de Gêmeos e acertou demais. Então, vale a pena você prestar atenção na previsão para o seu signo. E tem durante todo o nosso programa, o Titi Titi da Edeli. Oi, Dedê. Oi, Piran, tudo bem? Como é que foi a semana? Ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Daqui a uma semana é carnaval, hein? Verdade. Vai desfilar em que escola de samba? Nenhuma. Nada? Você gosta de carnaval ou não? Não, eu só gosto de desfiles, assim, né? De assistir? É, de assistir do Rio de Janeiro, no caso. Já foi rainha de bateria? Não. Madrinha de bloco? Nada? Não, é minha fraia. Tá perdendo. Atenção, carnavalescos do Brasil. Atenção, povo de Salvador. Temos aqui a musa do nosso carnaval. Nossa. A mulher mais bonita do ABC inteiro, hein? Olha. Tá querendo alguma promoção, mas não sou eu que vou te dar. Não, isso aí você pode meter um processo. Dele. Quer meter um assédio? Leva duas testemunhas. É verdade? Eu e o Marcelo, é? Ah, tá. Três, né? Que é? Ao Face. Ao Face. Tudo bem, Vitão? Tudo. Vitão, eu fico preocupado com você. Por quê? Você sabe que eu gosto demais de você. Gosto de você como pessoa, como profissional. E gosto de zelar por você. Alguma coisa tá errada. Quem tá vendo a gente pelo Face, olha como eu estou. De camiseta. Olha como está a Dedê. Tá ali com o vestido, né? Bem curtinho. E você tá de casaco? Ah, é. Porque o ar-condicionado vai deixando o ambiente mais gelado, né? Que isso? Tá um calor. Não tá calando? É que ele chega cedo, eu acho, né? Sim. E antes das nove horas é outro clima, né? É outro clima. É isso mesmo. Como é que chama aquele cachorro que só pode ficar no ar-condicionado? Husky, não é? Husky Siberiano. Husky Siberiano. Você tá parecendo um Husky Siberiano. Ah, que bom. Eles são bonitinhos, né? Vitão, vamos aqui. A gente tem muito recado pra dar. Já estamos no Face? Sim, senhor, senhor. Então já estamos no Face. Como é que é o nosso Face? Facebook.com.br radioabc1570. Então já estamos no Facebook. Já estamos, né? A disposição aqui do nosso WhatsApp, ó. Já tem mensagem da Fátima, do Reginaldo, do Ayrton, da Ágata. Qual o número do nosso WhatsApp? É 953-00-8475. 953-00-8475. 953-00-8475. Tem o gravando e regravando daqui a pouco e as pessoas podem participar pelo telefone também. Qual é o número do nosso telefone rádio ABC? 44-35-9020. 44-35-9020. Nós vamos até uma da tarde. Uma da tarde tem a Nael Lopes Show com todas as suas folhas, não é isso? Com os papéis maravilhosos. O abraçarinho mais gostoso do rádio brasileiro. Beijo no coração do Nael. E nós estamos aqui com o comando do Rodrigo Rocha, que está acompanhando a gente. E com o Ivo Rocha. E Ivo Rocha, né? Família Rocha. Outro dia entrou o Valdo Rocha, mas não é da família, né? É, o Valdo Rocha é algum parente distante. Distante, né? Não se esqueceu que era parente, né? Não sei. Ficou só com sobrenome. O Marcelão já descobriu o parentesco aí, ó. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E quem estava aqui antes da gente foi o Turíbio maravilhoso. Maravilhoso. Semeando a Boa Nova. E hoje discutindo o trabalho do voluntário, que é uma coisa muito importante. Você sabe que uma das coisas mais gostosas da minha semana é o abraço carinhoso do Turíbio. O Turíbio é um cara de uma luz, de um bem total, baita de um ser humano. E quando a gente ouve o Turíbio aqui na Rádio ABC, passa uma coisa muito legal. Turíbio, obrigado por tudo. Na agenda, né? Em vez de colocar T, você coloca no I, né? É irmão mesmo. É isso. Eu não sei. Olha, vou te falar uma coisa. Conversa com o Turíbio e o que a gente aprende, o que a gente cresce, o que a gente evolui. E o Turíbio trouxe um convite aqui, Vitão e Dê. Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Isso é muito legal. Legal. Porque as casas que vivem em conflitos, tem casa aí que tem três pessoas e as três pessoas não se entendem. Uma fala chinês, outra fala francês, a outra fala alemão. Não há harmonia. E harmonização é fundamental. Harmonização do seu interior e harmonização familiar. Então vai ser dia 11 de fevereiro, domingo que vem, a partir das dez e meia da manhã. O tema, condições que provocam distanciamento e aproximação de casais. O expositor, nome diferente, ó. Eugênio Valdo Forte. Isso é um nome diferente, né? Eugênio... É o nome forte. Forte. Eugênio Valdo Forte. Sem trocadilho, né? É o nome forte, né? Então vai ser, ó. No Núcleo Espírita, o Semeador, na rua Itapiranga, 312 Vila Floresta. Qual é essa da rua? Itapiranga? Em rua Itapiranga. 312 Vila Floresta, Santo André. Vamos descobrir. Como eu vou viajar porque é carnaval, você me representa lá e traz harmonia pra gente aqui. Trago. Fechado? Sim, senhor, senhor. Então olha, hoje nós temos horóscola, previsão para o seu signo na semana com Edeli Rossi. O tititi da Edeli. Uma manchete de hoje, Dedê. Olha só, hein? O Zeca Camargo, conhece, né? Da Globo. Ele foi condenado. Eu vou falar por que ele foi condenado a pagar uma graninha aí pra uma família de um cantor já falecido. E sabe qual é a parte do corpo que mais dói? O bolso. Mexeu no bolso, dói uma barbaridade. É verdade. J. Sampaio vem aí pra falar de esportes, não é? Nós vamos falar também hoje com a doutora Patrícia Evangelista pra ela explicar pra gente por que o Michel Temer... Quer fazer tanta aquela reforma, né? Ele foi no programa do Silvio Santos, foi no programa do Ratinho, foi no programa não sei de quem, nas emissoras. Em tudo que ele pode falar, ele fala da reforma da Previdência. Tá, doutora Patrícia, daqui a pouco vai explicar pra gente por que que o Michel Temer tá desesperado, desesperado pra reforma da Previdência. Vamos falar também, você tem cachorro, como é que chama a sua cachorrinha? É, cachorrinho. Cachorrinho. Luke. Luke. Você tem animal em casa? Não, o meu faleceu. Ah, é? Você tem, né, Marcelão? Marcelão agora é vovô, vovô Marcelo. Vovô Marcelo. Né, mas ele cortou o cabelo, então ninguém fala que é vovô. Pior que o Marcelo ali, dá pra ver que ainda tem cabelo, mas quando tá na live e brilha a cabeça dele, parece que ele é careca, cara. Ah, o meu caso, por exemplo, ali, eu tô vendo ali, ó, do lado tem bastante cabelo. É, é verdade, mas ainda brilha, né? E aqui atrás? Tá brilhando. Tá vendo? Sabe quem tá mandando um abraço pra gente? Tiago Rossi. Ó. Alô, Tiago. Alô. Tiago é uma figura maravilhosa também, né? Muito bom. Sabe tudo das carrapetas. A Mara Santos. Bom dia, meu lindo João. Bom programa. A Maria Rita, que é a presidente do fã clube mundial do Newton César, já tá se manifestando. E as pessoas daqui a pouco vão continuar mandando o zap e a gente vai registrando. Eu fico de olho no zap. Você fica de olho no Facebook. O Marcelão de olho no telefone e a bebê de olho na vida dos famosos, né? Na vida dos outros, né? Hoje nós vamos falar, nós conseguimos uma vitória extraordinária durante a semana, que foi o aumento do IPTU ter sido revogado. Graças a Deus. Foi uma vitória maravilhosa pra população. Verdade. E a Rádio ABC, no trabalho maravilhoso da Gabi Tricani, que acompanhou isso o tempo todo. Agora tem um outro assunto que tá gerando muita polêmica, que é a taxa de lixo de São Caetano. Então nós vamos falar sobre isso hoje, né? Depois do meio-dia, acho que a Gabi vem aqui, não vem? Tem convidados. E nós vamos tentar falar, explicar mais uma polêmica, porque a Rádio ABC está ao lado do povo o tempo todo. Com o povo, pelo povo e pelas ondas amigas AM 1570 da Rádio ABC. Já deu pra perceber que o tempo vai voar. Pelo jeito. Pela quantidade de atrações. E hoje ainda tem o gravando e regravando, né? Vai ser agora a próxima atração. Ana Carolina e José Augusto. São duas feras, duas feras. O Vitão tava até comentando uma coisa curiosa. Quem ouve, quem ouve a música Só a Melodia, pensa que é a mesma letra. Pela melodia, pensa que é a mesma letra. Mas o José Augusto fez uma letra diferente e a Ana Carolina fez outra letra. A melodia é a mesma. Eu não sei nem como isso é possível, porque parece plágio, né? A mesma melodia com duas letras diferentes. Mas de qualquer maneira, durante o programa, vocês vão escolher. Se preferem. Ela sofreu até processo, não foi? Deve briga na justiça por causa dessa música e tudo. Mas aí acabou prevalecendo o bom senso. Quem gosta da Ana Carolina, ouve a Ana Carolina. Quem gosta do José Augusto, ouve o José Augusto. Certo? Eu gosto. Prefiro aquela música Garganta. Da Ana Carolina? É. Então você já bota na Ana Carolina. Eu boto nela. Com certeza, né? Vamos ouvir então, gravando e regravando. Gravando e regravando. Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Gravando e regravando Sabe por quê Foi tão inútil ter Ficado com você Ok Tá no fim A decisão é discutida Pois é você quem quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Gravando e regravando E agora, hein? Será? Olha, o nosso querido Vitão já se antecipou E votou na... Você votou no José Augusto ou na Ana Carolina? Ana Carolina, né? E você, Dedê? No José Augusto No José Augusto? Eu vou votar direto Sério? Sim Então, por enquanto, aqui está empatado Marcelão, você vai desempatar, Marcelão? José Augusto ou Ana Carolina? Ana Carolina Então, deixa eu anotar aqui Dois votos, por enquanto Para a Ana Carolina E um voto para o José Augusto Participe Olha aqui O Tiaguinho Alô, Tiagão! João, estou muito feliz de poder estar te acompanhando aqui Tiagão, saudade de você Qual é a programação do Carnaval? Railda João, estou sempre com vocês Bom dia, Joãozinho A mamãe A mamãe da Amandinha Quem será que ela vai votar? Bom dia A Maria Inês Sanches Está votando no José Augusto Também faz parte do fã-clube aí Natural, né? Inês, um beijo Bom dia É da Aimorésia Da Cíntia Da Edmônica E da Mariana Alô, turma! A Aimorésia comanda essa família linda, linda, linda Cíntia! Oito de junho Vem aí Festa da Cíntia Lá no Espaço das Américas Edmônica E a Mariana Sobre Terezinha Lisboa Tem um áudio aqui Um zap da Terezinha Lisboa Bom dia, João Bom dia, Edeli Obrigada, Edeli Você está aí no rádio Fazendo uma fala sobre o nosso signo, Edeli O signo de touro Terezinha Lisboa, viu, João? Eu vou votar no José Augusto Eu sou fã dele Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, recebendo carinho aí, Edeli Esse povo gosta de você, hein, Dê? É verdade Você merece, você merece Obrigada Ó, Railda Ribeiro No gravando e regravando É... Em homenagem a Inês Voto no José Augusto Então, mais um voto Pro José Augusto Eu vou ao telefone São 10h23 Já tem gente na linha, Marcelão? Alô, alô, bom dia! Alô, alô, bom dia É com você e pra você Pela Rádio ABC Que eu estou com o meu amigo João Ferreira O amigo da família brasileira O Graçete não vai acreditar numa coisa Pois não Nesse sábado Sim Dia 3 de fevereiro Sim Dia de São Braz Sim Sabe qual foi a primeira voz que eu escutei hoje? Ah, eu vou arriscar, hein? Ahn? O Newton César Errou Ai, ai Sabe qual foi? Sim A sua? Aonde? Lá no André Alves Lá no André Alves Eu falei, essa Graçete não dorme Não tem jeito, hein? De madrugada, tá acordada Você tem quantos aparelhos de rádio na sua casa? Eu tenho 5, ó Meu Deus Eu sou a antiga, João Ferreira Antiga ouvinte do Rádio AM 1570 Você, eu adoro, olha, na minha casa Tem rádio na sala, rádio na cozinha Rádio no quarto e rádio no banheiro Ah, igual a mim E rádio no carro, que não pode faltar, né? Igual a mim Você sabe quantos aparelhos telefônicos eu tenho? Eu sou apaixonada por aparelhos telefônicos 7 Você tem 7? Aparelho telefônico É o número da minha sorte Eu nasci no dia 7 do 7 Olha só Eu sou o João, assim Então esse número é cabalístico aí pra você, né? Exatamente Eu não tenho preconceito com o número 7 Aí eu falei assim Ah, hoje a Graçete tá lá com o André Não vai nem aparecer hoje Mas, pô, tô feliz de te ouvir Ah, mas eu pulo de galho em galho, hein? Ô, João O seu aniversário é no dia 6 do 6, né? Eu sou do 6 do 6, você é 7 do 7 E a Adeli Rocha é do dia 13 do 5 É isso mesmo Olha, você sabe o que é 13 do 5, não? Não, conta pra ela Dia de Nossa Senhora de Fátima Ah, é verdade, né? E o Marcelo Ribeiro, pra quem não sabe, é do dia 1º do 11 1º de novembro, dia de todos os santos? Sim Mas não poderia ser em outro dia, homem é um santo Mentira Ô, João Ferreira Graçete, Zé Augusto ou Ana Carolina? Prazer, mandar um abraço para o meu grande amigo, Anael Lopes Estou na sequência das 13h às 15h E eu escolho Carioca Nós temos no dia 16 de agosto de 1953 Do José Augusto, não tem pra ninguém Valeu, amor, um beijo Bom final de semana Amém, glória a Deus Olha que memória pra aniversário, né? Vitão, que dia que você faz aniversário, Vitão? 1 de novembro? Você também? No mesmo dia que o Marcelo? Graçete, anote na sua agenda O Vitão faz no mesmo dia No mesmo dia que o Marcelo, o primeiro Dois santos ali, ó Olá Dois santos do outro lado do meio Um santo e meio Quero ouvir mais uma pessoa 44, 35, 90, 20 Já já os primeiros signos com a Edeli Rossi Daqui a pouco vou conversar com a doutora Patrícia Evangelista Olha, tempo passa voando, a gente nem sente o tempo passar, né? Aqui é rapidão mesmo Boa, daqui a pouco eu mando a tarde A rádio é rapidão Você gosta muito de rádio? Eu adoro Na sua casa você ouve bastante rádio? Muito, muito, muito Você sabe que eu, onde eu vou, eu preciso de um radinho É Hoje tem a vantagem de você ter o rádio no celular? É isso mesmo Ficou mais fácil Mas assim, eu tenho aparelho de rádio pela casa toda E gosto do rádio AM É Porque assim, música O rádio FM é muito musical, né? É verdade Eu gosto do rádio falar, daquele intimista Que você se sente ali, né? Fazendo parte dessa mesa que a gente tá É Tem duas cadeiras aqui vazias Pra quem quiser sentar aqui e ficar à vontade Então esse é o rádio que eu gosto O rádio que diverte, o rádio que informa Que faz companhia, que presta serviço É Eu quando era pequena, meu pai falava assim Isso eu tinha 5, 6 anos de idade Que você quer ganhar um rádio? Um rádio Mas eu ouvi a AM por causa de ouvir falar mesmo Eu queria ouvir falar o que tava acontecendo e tal Aí depois que eu parti mais pra música, né? Tá certo Olha, a Silvia tá dizendo que me viu ontem no programa Mulheres E que eu não comi a coxinha Sabe por quê? Vou explicar Sabe o que que é, Silvia? É que eu fiz a cirurgia bariátrica Embora não pareça Quando eu tô grande Como diz a Regina, João, você tá enorme Mas ainda era maior do que eu tô Aí a Regina me chamou Era um concurso pra quem conseguia comer uma coxinha de 1 quilo em 6 minutos Nossa Senhora A informação que eu tenho Não sei se é verdade A informação que eu tenho é que ninguém consegue comer uma coxinha de 1 quilo em 6 minutos Não sei Diz que não dá 6 minutos não dá E eu falei, ô Regina Regina, se por acaso eu comer uma coxinha dessa Eu saio daqui dentro do rabecão Porque eu fiz a redução do estômago Não cabe uma coxinha de 1 quilo Aí eu saí da mesa, não comi Mas a Regina falou assim Tinha um pão de queijo de 2 quilos Você viu, Marcelão? Pão de queijo de 2 quilos Você imagina o tamanho do pão de queijo Nossa Então a Regina falou assim João, pode pegar uma coxinha dessa aí Aí eu peguei, escondi numa coxinha de 1 quilo E levei pra casa Aí ia trazer pra cá Hoje eu esqueci Ah como semana que vem já não vai ficar legal, né? Acho que ia sobrar, né? Comer na sua casa, trazer ainda de volta É muito grande É verdade Jorge Vinícius Jorge Vinícius é louco Toda Esporte TV Tá ouvindo a gente, acompanhando a gente Meu abraço e do Marcelão pra você, JV Sua filhenta cada vez mais linda Vejo sempre as fotos No Facebook do Jorge Vinícius Meu ex-companheiro de trabalho no rádio E hoje brilhando Um dos mais talentosos narradores esportivos da TV E fazendo sucesso na Esporte TV Beijo Tá lá em Sorocaba Jorge Vinícius São 10h29 Alô, alô, bom dia Alô, bom dia Vamos fazer o seguinte Vamos aos signos primeiros Depois a gente vai Vai pra Conversar com o Gomes ou com a Dani E daqui a pouco tem a doutora Patrícia Evangelista Meu querido Meu querido Marcelão Prepara uma música bem bonita aí Já já Pra pra gente deixar esse sábado mais gostoso Vou te pedir uma música do Alceu Valença Do Alceu Valença, por favor Querido Marcelão O Horóscopo As Previsões Horóscopo do João Com a nossa Edeli Rossi E o meu tá na primeira leva ainda, tá? Isso, tá mesmo É o terceiro aqui Então olha só É o Horóscopo pra semana Semanal no caso Aires De 21 do 3 a 20 do 4 Tudo se conecta E as pessoas se entusiasmam E prometem mundos e fundos, hein? E a esta altura do campeonato Você já deveria saber disso Fique mais atenta Aires Touro 21 do 4 a 20 do 5 O que parece fácil Pode até oferecer alguns atalhos úteis Mas é errado acreditar que você não vai precisar de ajuda Tenha cuidado com esse pensamento, hein, Touro? Gêmeos 21 do 5 a 20 do 6 As ótimas ideias Que entusiasmam a sua alma Precisam ser passadas pelo crivo Da realidade prática Abre espaço para encontrar novos horizontes Quer dizer, as ideias Precisam ser colocadas em prática É, isso mesmo Pra alcançar novos horizontes Eu tenho alguns projetos É Mas aí precisa colocar em prática Mas tem que passar por um crivo Isso É profundo, hein? Pensa, 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 pensa Júria que é semana do carnaval É Ó, a minha amada Esperanza Blanco Está ouvindo a gente na Espanha Esperanza Você está em que cidade, Esperanza? Em La Corunha? E hoje é aniversário do Marco Filho dela e do Adílio Alô, Marco Parabéns, feliz aniversário Imagina, olha São dez e meia aqui Lá, duas e meia da tarde Então, provavelmente Eles estão sentados à mesa Já Almoçando E acompanhando o nosso programa Então, um beijo pra Tati Pros filhos do casal Pra Esperanza Pro Adílio Te amo, Esperanza Um beijo pra você Beijão pra você E que Deus abençoe o Marcos Dando a ele Muita saúde E muitos anos de vida Parabéns, parabéns Eu sei que eles estão na Espanha Mas eu fico na dúvida Se eles estão em La Corunha Em Madrid Em Barcelona Ou em Cádiz Que eles têm casa na Espanha toda Então, nunca sei onde eles estão Mas, de qualquer forma O melhor é que estão ouvindo a gente É, um desses lugares Eles deveriam estar, né? E você vê que a tecnologia, né? É verdade, né? Poder acompanhar a gente da Espanha É muito legal É mesmo São dez e trinta e dois Dez e trinta e dois Alô, alô, Rodrigão Bom dia, João Saudade de você Não tinha falado com você Esse ano ainda Só com a Dani Pois é, João Muita correria aqui Mais satisfação Tudo de bom Feliz dois mil e dezoito Que Deus te abençoe, João Amém a todos nós E olha, do fundo do coração Que seja um ano de muita saúde Que é a maior de todas as riquezas Mas de muita prosperidade Pra você, Rodrigão Muito obrigado, João Me diga uma coisa Nós estamos a uma semana do Carnaval E a gente sabe As expectativas que são criadas Para as histórias de amor no Carnaval Dá tempo ainda de receber Manacubil Antes do Carnaval, Rodrigão? Não só dá tempo, João Como também você conseguirá Desfrutar desse feriado prolongado Dessa atividade Ou se realizar nessas expectativas Através dos benefícios do Manacubil E então eu entrego pra você sim Na segunda-feira E você estará apto Pra poder desfrutar Do melhor da vida E quando eu falo Melhor da vida Eu não me refiro somente Às questões sexuais Mas eu me refiro também Você poder compartilhar A conversa Com membros da sua família Tem pessoas, por exemplo Que trabalham de interno E enfrentam o trânsito caótico Ou que no caso O seu corpo está cheio de adrenalina Porque o seu emprego É muito estressante Ou aquela adrenalina Por exemplo, um policial Adrenalina direto Na corrente sanguínea Aquele estresse Porque é bala É perseguição Corre aqui Vai ali E quantas outras profissões Que suga a vitalidade do organismo Ou suga a mentalidade A saúde mental Com o Manacubil Você consegue desfrutar Do melhor da vida Em família Você consegue desfrutar Do melhor da vida No seu social Lá na sua empresa No seu social Lá no clube No social Lá na igreja Onde você no caso estiver Você estará apto Estará com disposição física Estará com disposição mental E ainda por cima Na intimidade Você consegue ter um relacionamento Depois que a parceira E dá conta do recado Que é um produto 100% natural Que trabalha em todas as áreas Da sua vida Manacubil João Rodrigão Eu tenho uma pergunta Para fazer para você Eu tenho uma grande amiga Lá na Gazeta Que chama Renata Câmara É E ela falou Se a mulher também pode usar Porque ela diz que Hoje em dia Tem muita dessa coisa Da mulher também Querer aquele gás Aquele alto astral É só para o homem Ou a mulher pode usar também Não A mulher não só pode Como deve O manacubil É o que eu estou dizendo Não é só para a libido Ele trabalha em tantas outras áreas Mas na libido No homem Ele produz testosterona No homem A alce E a ereção Porque faz o órgão genital O sangue chegar no órgão genital E ainda trabalhando no emocional Controla a ejaculação E na mulher Ele produz a progesterona Ou o estrogênio Que é o principal hormônio feminino Dando também vitalidade E apetite sexual João Eu não sei se a Dani Chegou a te contar Eu estava lá na farmácia E um casal Foi falar comigo Dona Cida e seu avelino E eles foram me agradecer Porque eles me acompanham sempre E eles compraram o manacubil Eles se conheceram Num baile Para a melhor idade Se conheceram no baile Um viúvo E o outro separado Se juntaram tão felizes Mas precisavam Pela idade De um estimulante E eles Com o maior que você precisava Vava ver, Rodrigo A alegria No rosto dos dois Falando de manacubil Então é por isso Que a gente recomenda E os depoimentos Tudo que a gente sabe Os benefícios Como o manacubil Tem mudado As histórias de relacionamento Na vida das pessoas Né, Rodrigo? Verdade É no toda No completo Você se sente bem Você tem condição De poder Como eu disse no começo De viver o melhor Sexualmente Fisicamente Mentalmente Psicologicamente Na questão familiar No profissional Não tem produto Igual o manacubil João Não tem mesmo não E o legal É que não tem Contraindicação Não tem efeito colateral É liberado pela Anvisa Pelo Ministério da Saúde E como lembra sempre bem O meu irmão Paulo Barbosa Você que depende Daquele outro azulzinho Aquele ali Gera muita insegurança Porque você não sabe Se vai funcionar Pode provocar Um problema cardíaco Então a melhor coisa Que você faz Na sua vida É usar Todos os dias Manacubil Eu não canso de repetir Que foi um dos maiores presentes Para todas as pessoas Nos últimos anos Esse trazido Pela Dani Pelo Rodrigo Manacubil Manacubil é tudo de bom E eu recomendo sempre Eu tenho visto A felicidade De muitas pessoas Graças a Manacubil E espero que você viva Essa mesma alegria É semana do carnaval Capricha então Rodrigão Na promoção Claro E não é só Semana do carnaval Mas também é o mês De aniversário Da Qualinatos Dois anos De existência De atividade Oferecendo para você O melhor do que tem Na natureza Como o Manacubil Então eu te entrego Segunda Se identificando Como ouvinte do João Você não paga A taxa de entrega É colocado isso Bonitinho na sua nota fiscal Na sua notinha No seu cupom de compra Além de você também Ter a opção De escolher a melhor Forma de pagamento Cheque, cartão Boleto Se for cheque O boleto Só vai pagar em março Que dia O que for melhor Para você Só conversar com as nossas Consultoras Cartão Manda Uma maquininha Parcelamos também Segurança Por favor Saúde E aproveite E aproveite a chance Brasileira Já já Vou falar com a doutora Patrícia Evangelista Ainda hoje O Titi Que Titi Titi é esse Que vem com a Edeli Que vem com a Edeli Olá O que vem com a Edeli O que vem com a Edeli Que vem com a Edeli E aí E aí E aí E aí E aí E aí João Ferreira Eu preparo o café da manhã E o Vitor faz uma massagem Entendi Ô Marcelão, como é que chama o netinho? É neta É neta, como é que chama? É Helena Helena Com H? Helena com E mesmo É com... Isso é uma figura Que o anjo da guarda esteja... Duas semanas já? Que o anjo da guarda esteja sempre com ela Já chegou muito amada E que encontre um mundo melhor do que esse que a gente tem vivido É que tá muito violento, né? Pelo amor de Deus Então, hoje, pra quem gosta Tem o bloco da Elba Ramalho A partir de meio dia e meia E depois Alceu Valença lá no Ibirapuera Tem um bloco em São Paulo hoje Chamado Casa Comigo Esse bloco, ele vai sair ali na região da Faria Lima Dê, sabe quantas pessoas acompanham esse bloco Casa Comigo? Não Um milhão É muita gente Um milhão de pessoas Você não pode nem levar celular Se você levar celular Você vai voltar pra casa sem celular As pessoas estão com sede de ser feliz e... De aproveitar, né? É, lógico E quem diria, você sabe que... Não tem oportunidade Vinícius de Moraes O poetinha Vinícius de Moraes Já falecido há alguns anos Uma vez ele declarou que São Paulo era o túmulo do samba Onde quer que ele esteja, deve estar arrependido Porque hoje o Carnaval de São Paulo já é o segundo do país É Né? É porque o Rio, no caso, são as escolas As escolas, né? São o destile Que é um dos espetáculos mais bonitos do planeta É, agora em São Paulo, o samba Então, no caso, seria os blocos, né? E essa coisa de 4 milhões de pessoas vão pras ruas Me parece que são 500 blocos que vão desfilar no Carnaval É, isso mesmo É muita gente, né? É muita gente É, porque as pessoas estão assim Elas passam o ano todo com aquela... Aquela, assim... Pressionado com política Com coisa, com coisa Então, quer dizer Chega uma hora de extravasar, né? Então, essa é a oportunidade Muitas das pessoas... E tomara que esses blocos venham pro ABC também É Quem sabe a partir do Carnaval É, o ABC tá um pouquinho ainda Meio tristinho, né? Mas cabe, cabe tem muito... Não, não, eles são um pouquinho mais tristinho, né? São Paulo já é mais... Mais animado É, verdade Então, olha, tá aí hoje, então Tem bloco e daqui a pouco A gente fala de Carnaval Já, já Quais são os próximos signos daqui a pouquinho? Isso mesmo, a gente vai falar ainda, né? Paramos no touro Então, paramos em gêmeos, né? Gêmeos, é desculpa, gêmeos Câncer, leão e virgem Já, já BD, você sabe que eu estou na contagem regressiva Pra minha aposentadoria É mesmo? Ah, então... Faltam 10 anos É a hora do cafezinho, Marcelão A hora do cafezinho E a gente vai conversar Ela deve estar se arrumando pra ir pro bloco Com o marido e com o filho Mas ela, antes de ir pro bloco, vai conversar com a gente Porque é considerada Uma das maiores advogadas previdenciárias desse país E pra minha alegria Há muitos anos me acompanha pelas emissoras onde eu passo Doutora Patrícia Evangelista Tá tudo bem, Pathy? Olá, João Ferreira Olá a todos aí da rádio Prazer em mim estar participando mais uma vez desse programa Parabéns pela sua audiência Pelo crescimento aí na rádio E olha, quero lembrar que nós estamos aqui ao vivo Pela rádio ABC AM 1570 Pelo aplicativo, pelo Facebook Um dia eu vou trazer aqui a Pathy no estúdio Pra que vocês possam assistir a Pathy ao vivo Pelo Facebook e pelo YouTube também Já tá fantasiada pro bloco, Pathy? Oi? Já tá pronta pra ir pro bloco ou daqui a pouco? Pois é, do lado da minha casa, você acredita, João? Eu sei disso Porque eu moro ali pertinho da Faria Lima E tô vendo aqui se eu me animo pra ir mesmo Não, um milhão de pessoas, sinceramente, eu tô fora É muita gente É muita gente É perigoso até às vezes, né? Pathy, eu queria saber de você o seguinte Durante toda a semana Michel Temer passou pelo programa do Amaury Júnior no sábado Pelo Silvio Santos no domingo Pelo Ratinho na segunda-feira E ele tá desesperado Pathy, explica pra gente uma coisa Por que que o presidente da República Tá absolutamente desesperado Pra reforma da Previdência ser aprovada, Pathy? É, na verdade, o que que acontece? Ele não quer finalizar, né, o mandato dele Mandato dele sem cumprir aquilo que ele Realmente tinha como prioridade Então, é uma questão de honra Se foi um dos pontos que ele iria alterar, reformar Ele quer cumprir o final da presidência dele Realmente fazendo a reforma como um dos pontos primordiais do governo É uma forma de também, com a reforma Diminuindo o pagamento do INSS Porque, assim, muitas pessoas serão prejudicadas por essa reforma E, em função disso, vai gerar, é claro Menos custos para os postos da Previdência Social Então, assim, essa é a prioridade dele O que a gente não pode concordar É que a reforma da Previdência Seja feita só em prejuízo do segurado Certo? Eu sempre comungo e sempre explico pra vocês Que eu entendo que a reforma da Previdência Social no Brasil Não pode ser feita a toque de caixa, assim Ela não pode ser feita porque Em um mês, dois meses, três meses Ser elaborada, depois ser alterada E obrigatoriamente ser aprovada Ela tem que ser estudada Ela tem que ser ouvido Todos os trabalhadores do nosso país As entidades de cais Verificar quais são as prioridades E não resolve você Restringir direitos dos trabalhadores E não resolver o problema de base da Previdência Social Então, porque a Previdência Social Ela tem problema de fraude Que não é organizada Ela tem um problema de fiscalização De um monte de empresas que não pagam Os cofres da Previdência Social Um monte de empresas que são criadas Simplesmente pra fraudar a Previdência Social Pra não pagar nada da Previdência Social Os grandes clubes de futebol Que são os maiores devedores Então, assim Não adianta nada você tirar Restringir direitos dos trabalhadores Sem, ao menos, você De uma certa forma Resolver o problema de base Então, se pelo menos Eles fossem reformar Restringir os direitos dos trabalhadores Mas resolver o problema que a Previdência tem Como um todo Eu seria a primeira pessoa A concordar com a reforma da Previdência Mas do jeito que eles estão fazendo Somente restringindo os direitos E não avançando Ou não falando Em nenhum momento Que eles vão resolver o problema de base da Previdência Eles só estão prejudicando os trabalhadores Ô, Paty Você deu o exemplo agora Dessas empresas e clubes Que ainda devem milhões e milhões Por que que ninguém cobra isso? Por que que nem a oposição bate Nesses maiores devedores da Previdência? É, porque esses grandes empresários Que devem pra Previdência Social São todos conjuminados com esses políticos Infelizmente Mas os clubes de futebol Todos devem, né? Todos devem E são os maiores devedores Não só os clubes de futebol Como inclusive As grandes prefeituras do Brasil Do Brasil como um todo São os maiores devedores da Previdência Social Porque a gente tem que lembrar Que dentro dos órgãos públicos Tem funcionários CLP Que estão regidos Pelas normas trabalhistas comuns Que não são servidores públicos efetivos Tem aqueles que estão com vínculo em carteira E aí é que está o maior débito Que a Previdência Social tem Então se Michel Temer virar e falar Se nós vamos reformar a Previdência E vamos resolver o problema de base Que a Previdência Social tem Nós seríamos os primeiros a dizer Tá bom Concordamos com a reforma Concordamos com a restrição Que vai ter para os trabalhadores Aí tudo bem Agora eles querem tirar o direito Do trabalhador E não resolver o problema Que vai ser mantido Na Previdência Social Então a gente não pode concordar Com isso, João Entendeu? Tem alguma coisa que você goste Dessa proposta da reforma Ou você acha que tudo é prejudicial? Não, eu acho que tudo é prejudicial Tudo Porque assim Aumento de idade Aumento de tempo de contribuição Alteração de forma de cálculo Não tem nada dessa reforma Da Previdência Que vem em benefício Do trabalhador E aí o que está sustentando Michel Temer? Que caso essa reforma Não seja aprovada Durante dois ou três anos A Previdência Social Não tem dinheiro Para honrar com o valor Dos benefícios Não é verdade Porque existe algo Na Constituição Que prevê Que a Previdência Social Ela está dentro De um contexto Chamado Seguridade Social Que engloba Saúde, Previdência E assistência social E a Previdência Social Não conseguir honrar A União Federal Teria que fazer Às vezes Então não me venha Falar que amanhã Não terá Capacidade financeira De honrar com esses benefícios Terá que ser honrado Sim os benefícios Porque ele está querendo dizer Olha, aconteceu isso Em outros países desenvolvidos Em que teve que ocorrer Um acordo E ter uma diminuição No valor dos benefícios No Brasil Quem tem que responder Por isso É a União Federal Posso Deixa eu te fazer uma pergunta É O que o Michel Temer Está informando É que Independente De quem seja eleito O próximo presidente Também vai apresentar Uma proposta De reforma da Previdência Você acredita nisso? Não, eu acredito Eu acredito nisso Porque eles estão dizendo Que isso é uma prioridade Eu acredito nisso Porém eu acredito Que tem que ser feita Uma reforma Com calma Analisando todos os pontos O que precisa efetivamente Ser mudado Resolver todos esses problemas De base E aí sim Se houver a necessidade Diminuir Aumentar os requisitos Para a aposentadoria Aí eu concordo Mas tem que ser feita Uma reforma Estudada Com base Não a toque de caixa Como está sendo feita Como foi aprovada A reforma trabalhista No nosso país Que agora Está com inúmeros problemas Inúmeros erros Várias distorções Então não adianta nada Fazer o negócio Do jeito que está sendo feito A toque de caixa Rápido Tem que aprovar Tem que aprovar E ponto final Agora Ontem o Michel Temer Deu uma entrevista Falando assim Eu não joguei a toalha ainda Não desisti Da reforma da Previdência E já começo a pensar Até em me candidatar Você no fundo acredita Que essa reforma Ainda vai passar Ou para você Já é um assunto Que a página virada Não passa a mesmo parte Olha, eu não acredito Na aprovação da reforma Da Previdência No ano de 2018 E se ocorrer no Brasil Que sempre aconteceu Nenhuma reforma substancial Que mexa no bolso Do trabalhador brasileiro Pode ser aprovada Num ano de eleição Qual é o político Que vai colocar O seu voto de sim Para a reforma da Previdência E sabe que ali na frente Ele não vai ser votado Então, se for o script De que a gente está Acostumado no Brasil Este ano a reforma não passa Na sua opinião não passa Para você Não passa Se passar será uma grande surpresa Será uma grande surpresa Estaríamos totalmente fora De tudo aquilo Que nós já vivenciamos Na política do nosso país Ô Pathy, se passar Você é advogada previdenciária Você acredita que muita gente Vá para a Justiça? Sim, eu acredito que muita gente vá Vai tentar alegar Algumas inconstitucionalidades Vai tentar alegar O direito adquirido Da situação anterior Enfim, tem uma gama De condições Que provavelmente As pessoas vão querer Brigar na Justiça Puxa vida, olha Até porque Essas reformas da Previdência Ou porque elas são Tão substanciais E importantes Para o nosso país Porque essas reformas Da Previdência Elas geram Uma insegurança Para o trabalhador Então ele começa a trabalhar Acreditando que ele vai Se aposentar Por tanto tempo Aí vem uma reforma E muda isso Aí depois vem Uma outra reforma E muda de novo Então quer dizer Passa até o trabalhador A ter receio De dar continuidade A seus reconhecimentos Porque ele não faz Se um dia ele realmente Vai conseguir se aposentar O que a gente faz Continua acompanhando Agora vem carnaval Dá uma parada Depois o Michel Temer Acredita Que para o final do mês Ele consiga colocar Esse assunto em pauta A gente vai ficar Acompanhando O que você puder Aproveitando A gigantesca audiência Que a gente tem Se você puder Manter a gente informada Eu vou te agradecer Muito hein Pathy Eu é que vou Agradecer você Por essa oportunidade De poder estar Prestando esse serviço Público tão importante Para todas as pessoas Que te ouvem Pathy, só uma pergunta Antes de você partir Se você pudesse Dar uma sugestão Para essa reforma Da Previdência Qual seria A sua sugestão? Olha Eu talvez aumentaria Um pouquinho A idade Colocaria um requisito Etário Para a aposentadoria Que hoje não existe Hoje Para a aposentadoria Por tempo de contribuição No Brasil A mulher se aposenta Com 30 anos E o homem com 35 Sem restrição de idade Porque ela pede De optar pela aposentadoria Hoje por um fator previdenciário Então não tem limitação de idade Eu colocaria Uma idade mínima Eu pensaria Em uns 50 anos Para a mulher 55 para o homem Eu acho que aí Seria uma coisa razoável Entendeu? Acho que seria um ponto A ser discutido A discussão Acerca da aposentadoria Integral E proporcional Eu acho que isso Poderia ser mexido Mas no restante Eu acho que não dá Para mudar Até porque Em função do nosso Índice de desemprego Não dá para você Colocar uma idade Muito alta Porque senão Ninguém vai conseguir Se aposentar no Brasil mais Tá certo Paty, muito obrigado Um beijo no fundo Do seu coração Você sabe A admiração que eu tenho Por você e pelo seu trabalho E que sorte a nossa Ter você participando Do programa A qualquer momento Em edição extraordinária Eu te chamo Para contar mais Para a gente Sobre a reforma Tá bom Pode me chamar Que estarei sempre disponível Para apreciar Todos os esclarecimentos Que estão necessários Tá bom? Um beijo Fica com Deus Bom final de semana Paty Para vocês também Beijo Doutora Patrícia Evangelista Você já está na contagem Regressiva, Dedê Para aposentadoria? Não sei se vai chegar até lá Não, tem gente Que disse passar a reforma Do jeito que o Michel Temer queria Você só ia receber benefício No centro espírita, né? É Porque ia ter que morrer Para receber É, por isso que eu estou falando Tá difícil Ó, o Rodrigão Mandou uma mensagem Hoje é aniversário Do Esporte Clube São Bernardo O Esporte da Vila Parabéns Fundado em mil novecentos e vinte e oito Então, tá fazendo noventa anos Noventa anos O vovô Né? O Esporte Clube São Bernardo O Esporte da Vila Parabéns A direção Parabéns aos sócios Parabéns aos atletas Do Clube São Bernardo O Esporte da Vila Parabéns, parabéns Verdade São dez e cinquenta e nove Dez e cinquenta e nove Eu já já vou aos comerciais Mas antes Quero fechar essa primeira hora Com mais três signos, Dedê Horóscopo do João Isso mesmo Agora a gente vai para Câncer Câncer, vinte e um dos seis A vinte e um dos sete Nem todos os riscos São aceitáveis, hein? Mas não haveria avanço Sem eles Você se encontra Em um momento delicado E agir é perigoso Mas não deixe de avançar, Câncer Agora Leão De vinte e dois do sete A vinte e dois do oito A alegria será sempre A prova dos nove De que sua alma Está no caminho certo Porém não se trata Apenas de alegria Você precisa também Contagiar os outros Leão Virgem Vinte e três do oito A vinte e dois do nove É nos detalhes Que reside o grande caminho Que sua alma Deseja trilhar Adote a postura De caminhar pela vida Com mais leveza E ainda mais calma Será Será mais feliz ainda Daqui a pouco Mais três signos Isso Libre, escorpião e sagitário Já já A Ideli Rossi volta Ao nosso programa A esperança está lembrando Que lá na Espanha A previdência funciona E a saúde pública também Saúde pública Gratuita Lá Eles te ligam Para a sua casa Para lembrar as consultas E te ligam Para lembrar Dos exames Anuais E isso é obrigatório Para todos Olha que diferente Igual aqui Igualzinho aqui Fim de primeira hora Mas nós vamos até Uma da tarde Com o programa Da Família Brasileira Especialmente Para Maria de Fátima Que mandou um beijo Para mim e para você Beleza Outro para ela Para Ione Ferrari Também João, vi você no programa Da Regina Achei que você fosse Comer aquela cocheia De um quilo Ione Não aguento Da Vila Omeiro Um beijo também E o Juvenal Alô Juvenal O homem mais criativo Do Facebook Lá da Vila Sabrina Um beijo no coração Do Juvenal A gente volta já já Na sequência do programa Da Família Brasileira E aí, hein? Tá com dificuldade pra andar Com dor nas costas Na coluna Nos ombros Isso acaba Se você fizer uso Do gel pé O gel pé É um gel pomada Que elimina as dores musculares Ativa nervos e músculos E é um poderoso Anti-inflamatório natural O seu dia a dia Não pode ter dores, não Tire isso do seu corpo Afinal, ó Trabalhar em paz Com o corpo leve É uma grande prioridade Da vida da gente Você vai melhorar A qualidade de vida E vai colocar Uma atividade física Aí na sua rotina E o organismo Vai entrar em equilíbrio Acabe com esse sofrimento Aplicando o gel pé É só ligar agora 5585 400 5585 400 Desanimado Cansado Sem ânimo Pra nada Gel pé Tira as dores do corpo Realmente, hein? Qualidade de vida Conforto Ótimas condições De pagamento Com o gel pé Ligue agora Peça o seu gel pé 5585 400 5585 400 Você já tem a Rádio ABC No seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí Pra receber informações Sobre a nossa programação Pedir a sua música preferida Enviar sugestões E ficar bem informado Sobre o que acontece na rádio Que está ao seu lado 95300 853 8475 953 O WhatsApp da Rádio ABC 953 8475 953 8475 Tem São Caetano e Mirassol E você torcedor, troque duas garrafas PET por um ingresso Para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão Promoção válida somente para os primeiros 3 mil ingressos Garanta já o seu Nas relaterias do estádio Anacreto Campanella E na AD São Caetano Iniciativa Federação Paulista de Futebol Realização EL Marte Esportivo Futebol Rádio ABC A estação do verão Rádio ABC Manacobil, 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 Manacobil A potência para o homem Homem que está com disfunção erétil Homem que está sofrendo com a ejaculação precoce Esgotamento físico, mental, caído, derrubado Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome Manacobil Recupera o homem fisicamente e mentalmente É potência O homem fica forte Acaba com a flacidez É força É energia É ereção prolongada Manacobil Ligue agora 31817477 31817477 Manacobil a potência A força 31817477 Anael Lopes Altíssimo astral Sempre, sempre com mais alto astral E energia positiva Do rádio brasileiro Eu quero pedir o carinho de vocês Para todos os sábados A partir da 1 hora da tarde Prestigiarem o nosso programa Com o mesmo carinho Das 13 às 15 horas Programa Anael Lopes ZYK 651 Rádio ABC De 1570 Para toda a grande São Paulo Via internet Para o planeta Jornalismo Esporte Entretenimento Música E a sua participação Rádio ABC Está na hora de falar De gel pé Gel pomada Que elimina as dores musculares Eu posso falar o que é isso Eu sou doutor em dor Graças a Deus Descobri gel pé Esse gel pé Que elimina as dores musculares Ativa nervos e músculos E é um poderoso Anti-inflamatório natural Dor nos pés Dor nas pernas Dor no calcanhar Nunca mais Mas nunca mais Mesmo Ligue agora 0 operadora 11 5585 400 5585 400 Dificuldade para andar Dor nas costas Dor na coluna Dor nos ombros Tudo isso pode acabar Com a graça de Deus E gel pé Gel pé melhora a sua qualidade de vida Coloque uma atividade física na sua rotina E você vai conseguir caminhar Chega de problemas provocados por dores Acabe com transtorno e sofrimento Aplicando gel pé Gel pé é uma pomada em forma de gel Que ao ser aplicada na sola No peito do pé e no calcanhar Cria uma energia magnetizando todo o corpo Músculos, nervos e organismo Gel pé elimina todas as inflamações orgânicas e corporais E é de grande ajuda no tratamento de diabetes Tosses e bronquite asmática Tá desanimado? Tá cansado? Tá sem ânimo pra nada? Dificuldade pra respirar? Para com isso Gel pé Ligue peça gel pé Zero, operadora onze Cinco, cinco, oito, cinco, quarenta, zero, zero Cinco, cinco, oito, cinco, quatro mil Com gel pé Só não anda Não se movimenta E não fala quem não quer Gel pé É tudo de bom Graças a Deus Existe gel pé Gravando E gravando A nossa amada Thalita O brigadeiro mais gostoso do ABC Tá votando na Ana Carolina Alô Thalita Dá um beijão na turma toda aí da Tainá Dá um beijão na sua mãe Na avó Em todo mundo E estamos aqui sempre Vibrando e torcendo pela sua saúde E pelo seu sucesso Uma das atrações Do Mulheres lá da TV Gazeta A nossa Thalita Lopes Um beijo Essa é a Ana Carolina Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós todos Gravando E gravando Ana Carolina Em frente a José Augusto Foi tão inútil ter Ficado com você Ok Tá no fim A decisão é discutida Pois é você quem quer assim Gravando E gravando Quero conversar com você Quarenta e quatro Trinta e cinco Noventa Vinte Até uma da tarde Até Anael Lopes Show Abraçarinho Mais gostoso Do rádio brasileiro E atenção Santo André Confirma Caso de febre amarela Passou para três O número de casos Confirmados De febre amarela No grande ABC Depois de São Bernardo E Ribeirão Pires Santo André Confirmou que morador De vinte e quatro anos Contraiu a doença Em viagem A Atibaia No interior do estado Ficou internado Na cidade vizinha São Bernardo E já se recuperou Da doença Graças a Deus As sete cidades Realizam hoje Dia D De vacinação Contra a doença Todas as cento e trinta UBBs Unidades Básicas de Saúde Na região Estarão abertas Entre oito e cinco da tarde As UBSs Unidade Básica de Saúde Os riscos de reação São menores Do que os de contaminação Eu estava hoje Ouvindo a Band News E a repórter Estava entrevistando Uma pessoa Que estava na área De risco Sem tomar vacina Eu fiquei assustado Com a desinformação Aí a repórter Falou assim Você se vacinou Para vir para cá Ele falou não E por que você não tomou vacina Porque eu acho Que estão exagerando Aí eu fiquei ouvindo E falei Meu Deus do céu A que ponto chega A desinformação E a alienação De uma pessoa Quer dizer Numa área contaminada Numa área de risco Em Mairi Porã Num parque em Mairi Porã E ele falou para a repórter Eu não me vacinei Porque eu acho Que é um exagero É maior do que estão falando E eu acho que eu não corro Perigo nenhum aqui E depois vem para cá E fica matando os macacos Que não tem nada a ver Eu falei Caramba Que coisa inacreditável Que planeta vive um cara desse Se bem que não precisa Tanto alvoroço assim Porque só quem não tem Imunidade nenhuma E que pega essa doença No caso Mas Para quem vai para esses lugares Tem que ir Pelo amor de Deus Quero conversar com você Fala comigo Annalice Rocha Vota no José Augusto Mais um voto Para o José Augusto Alô Alô Bom dia Alô Quem fala? É o letra da polícia José Augusto Mais um voto Quem está falando? É o letra São Bernardo Já vacinamos aqui na polícia Aqui o BS Aqui Tá certo Obrigado E olha Boa sorte aí para vocês Obrigado Bom dia Bom dia E ao BS Acompanhando a gente Acabou de falar de UBS Então mais um beijo carinhoso A esse povo que está trabalhando Nesse dia D De vacinação Né, Dedê? Verdade Quero conversar com mais uma pessoa O nosso O nosso Facebook Transmite o nosso programa ao vivo WhatsApp Ione Ferrari Vota no José Augusto Irani de Lima Vota no José Augusto Em homenagem a Inês Tem um áudio aqui Da Adelina Adelina de Santo André Vamos ouvir a Adelina Bom dia, João Ferreira Que programa gostoso Bom dia, Ideli Rossi Bom dia João, deixa eu te falar uma coisa Diga a Deus Você sabe que a Ideli É a nossa fada? Verdade Só as fadas têm essa voz deliciosa Linda, linda Uma voz de ouro Beijo para você, Ideli Beijo, João Beijo, linda Adoro vocês Obrigado E meu voto é para Ana Carolina Beijo Olha que briga disputada Pau a pau Ana Carolina Eu acho que só na reta final A gente vai ter uma ideia De quem vai levar O gravando e regravando de hoje Dede Com essa voz linda que Deus te deu Ou amém Fala assim João Ferreira João Ferreira Marcelão Alô, alô Bom dia Bom dia, João Ferreira Bom dia Para Ideli Rossi Bom dia Para todos os ouvintes da ABC É o Ivan? É o Ivan Ô meu querido Ivan Como é que você está? Está tudo bem Graças a Deus Parabéns, João Por que um grande sucesso que você está fazendo A rádio está crescendo Opa, está indo bem Está tendo boa audiência E a gente está muito contente Com essa grande subida aí Que a rádio está tendo Já foi tomar sua vacina, Ivanzão? João, eu Como eu tenho Problema de hepatite Não pode tomar vacina Não pode tomar Mas eu preciso conversar Com a minha doutora A respeito disso Não conversei Mas vou me informar melhor com ela Não, eu levei um susto agora Eu achei que você fosse falar assim Como eu tenho mais de 60 anos Eu falei, como? Não é? Nem tanto Então eu falei, não Não tem certeza O Ivan não pode ter 60 anos Não De jeito nenhum Isso Estão correndo para chegar lá, João Não, vai chegar Se Deus quiser E em casa está tudo bem, né? Está tudo bem Graças a Deus E eu vou te dar para você Uma sugestão de programa, João Você precisa ter um programa Eu tenho certeza Que vai ser uma grande audiência No rádio Só com o seu nome já é Agora imagina você ter o nome de um programa Que chama No Balanço do Sucesso Olha A apresentação é o João Ferreira Gostei, gostei Vamos mandar essa sugestão aí para a direção Quem sabe a direção Junto com você vão estar estudando isso Quem sabe nos próximos dias O programa tenha uma entrada diferente Já pensou? No Balanço do Sucesso Mas isso é programa para a noite Balanço do Sucesso é bom assim Sabadão 10 da noite Boa Aí não deixa ninguém parado Ivan, você é Augusto ou Ana Carolina? Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina Saudade de você, irmão Fica com Deus, tá? Um grande abraço para vocês E breve, breve Eu vou passar para te visitar Dar um grande abraço de você Rive aí, Deli Rossi É sempre uma alegria, Ivan Trabalhou com o nosso amigo Ismael Ismael Alves Que é outro campeão de audiência Logo, logo estou aí para dar um abraço em você Tá certo E é com Deus Tchau, irmão Um abraço Quero mandar um beijo carinhoso para a cidade de Joinville O ligão A Fátima Minha querida Fatita A Rosa está ouvindo a gente lá Em Joinville Aliás, não só ouvindo Assistindo Assistindo pelo Face Né? Eu deixo o Vitor escalado de acompanhar o Face Porque é impossível Apresentar o programa É verdade, não dá Ler o WhatsApp As notícias Né? Então eu falo Vitão, você acompanha o Face E aí a Fátima mandou uma mensagem Ô... Marcelão Olha quem mandou um áudio para a gente aqui no Zap João Ferreira A todos que estão aí na Rádio ABC Beijo no coração Meu voto é na Ana Carolina Põe meu voto aí, rapaz Senão não te pago o almoço hoje, hein? Beijo no coração Tchau, hein? Meu irmão Meu irmão Desce de outras vidas Rony Magrini Todo dia Ó, seis da manhã tem o Ricardo Leite Nove da manhã tem o Cacá Onze tem o Ronito Depois tem o Paulo Barbosa Em cada horário Um amigo de verdade E no sábado nós estamos aqui Olá! Eu, o Turívio O Leandro O Anael Amanhã tem a Priscila Então só tem gente boa E Rony, parabéns pelo sucesso Um dos maiores e mais criativos comunicadores O vovô do Matheus O marido da ID O papai do Cauê e do Tiagão Beijo no coração Meu irmão Rony Magrini A Nízia da Vila Alpina João, tô feliz Né? Demais acompanhando o programa Um beijo pra Pra Ideli que tá aí do seu lado Outro Né? A Ione manda beijo pra você Diz que vota no Zé Augusto Deixa eu ver essa mensagem aqui Deixa eu ver quem é que tá mandando essa mensagem Oi, João Ferreira Aqui é a Deise de São Bernardo Tudo bom? Meu voto é pra Ana Carolina Já tô aqui adiantando o almoço Ligadinha na Rádio ABC Um beijo pra você E pra todos os comunicadores E também pra todos os ouvintes Bom final de semana pra vocês Adoro vocês Um beijo Obrigado, amor Daqui a pouquinho Assuntos da Semana Vamos debater aqui Essa história da taxa do lixo de São Caetano Que tá dando o que falar É Você mora em Santo André? São Paulo Você mora em São Paulo? São Paulo Lá também já teve Já teve Lembra da Martacha? Sim Né? Ficamos livres, graças a Deus É, mas ficou umas dívidas, né? Né? É Verinha, delícia de programa Tô adorando Voto no José Augusto Mande beijo pra minha grande amiga Irani de Lima Né? Que é Vou votar no José Augusto Beijo, amigo José Augusto E Ana Carolina É O gravando e regravando de hoje Certo Vamos a mais três signos? Vamos lá Vamos atender mais uma pessoa? Então vamos atender mais uma pessoa E já já Mais três signos aqui no horóscopo pra semana Semana passada pra gêmeos A Dedê acertou tudo Alô, alô, bom dia Bom dia, amigo João Ferreira Tudo bem? Aqui é a Iraneide do Rio de Janeiro São Bernardo do Campo Iraneide, como vai você, minha querida? Estou bem, graças a Deus E você, querida? Qual é a sua programação pro carnaval? Bom, é Ficar em casa Mas com alegria E muita saúde Com a família Posso Dar um recadinho? Claro, a vontade Já ficou começando E aí? Tem Falado com a nossa querida Cássia Nunca mais Nossa Estou sentindo falta Não entendi O que é, Iraneide? A Cátia Fonseca E aí? Não voltou ainda, né? A Cátia Fonseca Dia primeiro de março É? Dia primeiro de março Ah, em primeiro lugar Eu quero, é Bom, não a conheço Só pela televisão Eu quero enviar um grande abraço pra ela O marido dela e a família E também pra Regina Bompato Que eu adoro a Cátia Aquele pecito Você gosta do pessoal Pessoal é muito gente boa, né? Eu gosto Eu conheço só pela televisão Mas é como se fosse da família Porque eu fico assistindo Então a gente acompanha, né? Você viu a coxinha que Foi servida no programa ontem De um quilo? Sim Opa Sempre estou A Regina Bompato Antes fazia o caso da família Que hoje é a Cristina Ótima É ótima É ótima Você votou no Zé Augusto, né? Assim, é pra família É pra família Eu vim pra família toda E se eu voto no Zé Augusto O Geraldo está aqui O meu marido Pode falar um pouco com ele É assim, também O Geraldo O Geraldo vai votar em quem? José Augusto José Augusto também Dá um beijo no coração do Geraldo Outro pra você Tchau, irmão Fica com Deus Bom final de semana Obrigada, coração Olha, tá pau a pau Briga de cachorro grande Será que no final Será que dá Ana Carolina Ou será que dá José Augusto No gravando e regravando Deixa eu falar aqui De Fotomag Essa semana No Bom Dia Brasil Passou uma matéria Sobre dormir mal As pessoas Engordam Ficam mal humoradas Passou na terça-feira A importância de uma boa noite de sono Eu ia até mandar um zap pro Gomes Acabei esquecendo E falando de como é bom você ter um colchão hoje Que faça você descansar Quem puder Coloca lá na Globoplay Foi o Bom Dia Brasil Da Rede Globo Da última terça-feira Uma matéria especial Sobre a importância de um bom sono E eu fiquei pensando Puxa vida Olha, a Fotomag Traz o melhor colchão Que existe nesse país Não tem nada Nada, nada igual Eu garanto que quem assistisse aquela matéria Ligaria pro Gomes Na mesma hora Fotomag E o legal É que um colchão magnético Que faz você acordar bem disposto Que elimina dores no corpo Que é melhor Melhor do que colchão comum E um detalhe Mais barato que colchão comum Mais barato que colchão comum E muito melhor que colchão comum Então você vai fazer o seguinte Você vai ligar Pra 41 44 9000 41 44 9000 Dê uma ligada Você não tá planejando aí Passar o carnaval descansando Deitado Imagina Imagina se você puder Passar o carnaval deitado No melhor colchão que existe Nesse país Fotomag Você não compra nada Nada, nada, nada Por telefone Nada Fotomag Você vai ligar pra lá Vai receber a visita De um consultor Ele vai te apresentar Todos os modelos Você vai ver aquele que cabe No seu orçamento Vai descobrir a eficácia Seus benefícios Você vai ter uma ideia Do que vai ser a sua vida Daqui pra frente Dormindo no colchão Da Fotomag Então ligue 41 44 9000 Se você colocar lá na Globoplay Olhar essa matéria Eu garanto que você liga na hora Eu fiquei impressionado Falei Tem gente que não se atentou ainda Pra importância de uma boa noite de sono Em todos os sentidos Porque quem dorme legal Tem um dia maravilhoso Tem uma vida em alto astral Fotomag 41 44 9000 41 44 9000 Fotomag O melhor colchão do Brasil Fotomag Quero mandar um beijo Pra Recife Sabe quem tá acompanhando a gente lá? Ciro Bezerra Ciro Bezerra É o mais famoso apresentador de TV Lá da TV Jornal do Comércio do Recife Ele é O cara que é assim É o William Bonner Do Recife É o Papa E ele tá acompanhando a gente Assistindo a gente pelo Face Preparando o Carnaval Lá do Recife E daqui a uma semana Nessa hora Tem o famoso desfile Do Galo da Madrugada Então Meu irmão Ciro Bezerra Tô muito feliz de saber Que cê tá acompanhando Se der semana que vem Eu não sei se vai ser possível Porque é na mesma hora Mas semana que vem Se tiver chance A gente liga pro Ciro Fazer um flash lá do Galo da Madrugada Boa Meu irmão Ciro Bezerra Um beijo no coração da família Que Deus te abençoe Com saúde e muito sucesso Porque você merece Gosto demais de você irmão Fica com Deus E olha Ele fala que eu sou o bonecão de Olinda Beijo Ciro Tudo bem Feliz Carnaval Mais três signos Edeli Isso mesmo Agora a gente vai A gente vai pra Libra É 23 do 9 A 22 do 10 Faça o que você quiser E depois observe o resultado Para si E os efeitos colaterais Que atingem as pessoas próximas Não peça opinião Sobre suas atitudes Escorpião 23 do 10 A 21 do 11 As certezas confortam Mas também induzem a tomar atitudes desgonçadas E nem sempre são boas Questione tudo Tudo no caso Pensar dói Mas faz muito bem E Sagittário 22 do 11 A 21 do 12 Você pode usar todos os argumentos Mais astutos Para se convencer De que o que tem intenção de fazer É a única atitude Possível Seja esclarecedora Daqui a pouco os últimos signos Isso mesmo Capricórnio, peixes e aquário Então ainda nessa segunda hora Nós vamos falar dos últimos signos Para a semana que vem Vamos falar do Ti-ti-ti da Edeli Que ti-ti-ti é esse Que vem com a Edeli Tá que tá danado Daqui a pouco Tem fofoca E Zeca Camargo Vai botar a mão no bolso Daqui a pouco a gente vai falar De cuidados com o seu pet No verão O garoto pet Rogério Moreto Vai trazer dicas Necessárias Para o seu pet Seu animalzinho de estimação No calor do verão Daqui a pouco também Tem esporte Tem assuntos da semana Tempo passa A gente nem percebe Só dá ABC No coração da família brasileira Alguém me viu aqui? 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 E aí 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 Você pintou como um sonho Netinho? Netinho hoje faz um show em Maceió Olha um pouquinho do Netinho aí Netinho voltou depois de tudo que ele passou na vida Dede, Dede, tá de volta, teve desenganado, aí se esforçou, se dedicou, voltou, retomou a carreira E esse é o primeiro carnaval de um dia e esse é o primeiro carnaval dele e esse é o primeiro carnaval dele, somos todos um! O Santa Catarina e o Santa Catarina, né? E aí O Santa Catarina já é um estado mais avançado, é, né? É, sem chocolate eu não conheço. Então, posso encomendar? Alô, Thalitinha, um beijo carinhoso para você. Beijo no fundo do coração e tudo de bom, de verdade. Tem muita coisa boa para vir pela frente aí. Olha o Edson aqui do Parque Ramalho, Parque João Ramalho. Bom dia, João Ferreira, aqui é o Edson Máximo, aqui do Parque João Ramalho, Santo André. Meu voto é para Ana Carolina, hein? Música boa não tem idade, tem qualidade e vamos que vamos. Até mais, João. Até já, eu estou assustado com o equilíbrio. Está muito equilibrado. Olha, eu acho que desde que nós começamos é o gravando e regravando mais equilibrado. É, mesmo. Está pau a pau. É um voto, um voto Ana Carolina, um voto José Augusto, né? Agora eu vou falar do seu pet. Cuidando da saúde. Porque a gente cuida da nossa saúde, mas tem que cuidar da saúde do nosso animalzinho de estimação também. Não é? E o nosso garoto pet é o nosso Rogério Moreto. E aí, Roger? Fala, meu amigo João Ferreira. Bom dia, João. Ô, Roger, já está na atividade? Já estou bem de manhã, né, João? A gente é pião, né, João? A gente acorda cedo. Você tem quantos animais na sua casa? Em casa eu tenho dois. Dois. Eu moro em apartamento, o apartamento é pequeno, né? Mas no total... Não, no total, hoje os animais que a gente beneficia com as campanhas e as ações de arrecadar ração e tudo, são mais de mil. Mais de mil? É, entre cachorro e gato. Um dia, olha, hoje a gente combinou de falar sobre os cuidados aí do verão, mas um dia a gente tem que falar também sobre procedimentos para adoção. Verdade. A gente marca uma... Esses assuntos não se esgotam nunca, né? Nunca, João. O que mais tem é assunto. Ô, João. Oi, Roger. Quero dar um bom dia para você. A gente se vê todos os dias, né, João, lá na TV Gazeta. Então, a gente mata a saudade todos os dias. Mas quero dar um bom dia para todos os ouvintes aí que estão agora, nesse momento, ligadinho no seu programa, programa que é um programa que ele reflete a sua personalidade, que é um carisma gigantesco. Você está vendo pelo Face aí, não? Eu estou aqui pelo meu celular. Mas está no Facebook, né? Isso, no Facebook. Está lá na tela, Rogério Moreto, né? Cuida dos animais. É o nosso garoto pet. Então, meu querido, bom dia para você. E quais são os cuidados? Bom dia para os ouvintes. Oi, Roger. Cortou aqui. Bom dia para você. Bom dia para os ouvintes. Bom dia para ele que está aí com você. Bom dia. E o pessoal que tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta aí que a gente responde para ele na hora. Eu quero saber de você o seguinte. Você falava assim, cuidados no verão. Sim. O pessoal não lembra que tem que ter cuidado com os animais no verão, Rogério? Pois é, João. Muitas vezes, não, né? Isso é um detalhe que a pessoa tem que estar atenta, né? O animal, o cachorro, o gato... A gente fala sempre mais do cachorro porque o gato já é um animal que não é tão comum você ver um gato na coleira passeando pela rua, né? É mais os cachorros. Então, assim, tem que tomar o cuidado. Porque o animal, ele não tem sapato, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, ela sai para passear ali com o seu animalzinho... É tudo natural, né? É tudo natural. E muitas vezes ela esquece que a patinha dele, ela é sensível. Ela é muito mais sensível do que parece. As pessoas, às vezes, olham ali a pata do cachorro, do bichinho, e acham que porque ela tem aquela... Ela é meio grossinha, né? Parece um corinho grosso. Aquilo ali é chamado de coxinho, viu? São os coxins... É aquela almofadinha que tem na pata, embaixo, e a pessoa acha que aquilo ali é resistente a tudo. E não é. Tem que tomar muito cuidado porque, no verão, geralmente, as altas temperaturas, ela vai prejudicar o animal de várias formas se você não tomar o cuidado. João, quem tem animal, principalmente cachorro, de raça, com focinho curto, tem que ficar muito mais atento. Esses cãezinhos, eles são braticéfalos, né? Que é o termo técnico que usa pra se chamar. E braticéfalos são os cachorros com focinho curto, que é o... Focinho curto? É, carinha achatadinha. É tipo o bulldog inglês, o bulldog francês, é o punk, né? É um cachorro muito comum hoje. O chile, o lhasa, o boxer, enfim. Tem uma gama aí de animaizinhos que tem esse focinho mais curto. Então, ele tem uma maior dificuldade pra se refrigerar, vamos dizer assim. Diferente de nós, João, a gente quando passa no calor, o que que acontece? A gente transpira, não é? Isso. Exatamente. Então, nós temos um calor, a gente começa a transpirar. Esse é o artifício que o nosso organismo usa pra refrescar a gente. O animal não transpira. Então, como é que o animal se refresca? Ele se refresca através da respiração. Por isso que, às vezes, você ouve muitas pessoas falando, e às vezes até veterinários, fala só, o seu cachorro, o seu animalzinho, ele transpira pela língua, ele se refresca. Então, quando você vê o cachorro arfando muito, né, que ele tá ali, ó, né, fazendo aquela respiração, é porque ele tá tentando se refrescar. Uma outra forma do cachorro se refrescar é através da barriga. Você pode perceber que quando você tem um animal em casa, em dias muito quente, o que que ele faz? Ele corre e procura um cantinho lá na cozinha, lá no banheiro, na área. Na barriga, na área, ele gosta de deitar no piso frio com a barriguinha dele ali no piso, porque ali é uma forma também dele se, dele baixar a temperatura corporal dele. Precisa ter cuidado. O que que as pessoas ficam que ficar atentas, João? Vai passear com o seu cachorro? Escolha os horários que tem, é, 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 o sol, que o sol tá mais tranquilo, na parte da manhã ou no final da tarde, né? Isso, inclusive, até pros humanos também, né, que o melhor sol que você tomar é o da manhã e o do final da tarde. Então, assim, ó, passeio até no máximo 10, 11 horas da manhã. Passou disso, já começa a ter problema, porque o asfalto tá muito quente, né? A temperatura também externa, às vezes, tá muito quente. Ou, se você não tem tempo pela manhã, vai passear com ele, né, tá? Então, preferência depois das 6 da tarde, que aí é um horário que já tá mais fresco também, já tá chegando a noite, aí é mais tranquilo pro seu animalzinho andar sem sofrer uma queimadura na pata, tá? Então, quer dizer, nesses horários que você falou, tem uma pergunta aqui da Arlinda Souza, Arlinda é do bairro do Limão, ela tá dizendo o seguinte, que onde ela leva, ela tem 3 cachorrinhos, e ela leva num pet a cada 15 dias, porque tá 45 reais pra dar o banho, 45 reais. E ela, né, fica com pena, porque no calor ele sofre demais, 15 dias acaba sendo um intervalo muito grande. Ela pergunta se o banho em casa é perigoso. Quais são os cuidados de um banho rápido em casa nos animais? Olha, o banho em casa não é perigoso, não. Não tem problema nenhum pra você dar o banho em casa. 45 reais é caro, hein, um banho, né? É, mas ela tá fazendo caro, hein, João? Tá caro? Não, ela falou que tem 3 animais, e olha que ela é ali no bairro do Limão. Pô, ela tinha que ter um desconto, né? Eu moro aqui na região do Morumbi, eu levo meus cachorros aqui pra dar banho, e meu cachorro é bem peludo, né? E eu pago, em média, 30 reais o banho dele. É que assim, depende... Eu como não tenho, confesso que eu não sei o preço. É, depende do tamanho do animal também, viu, João? Se o animal menor, ele é mais barato. O animal, se ele for maior, realmente o valor é mais caro. Então depende do tamanho do bichinho que ela tem aí. Mas assim, não tem problema ela dar o banho em casa, ela só tem que tomar alguns cuidados da seguinte coisa. Quando der o banho, tem que proteger as orelhas. As orelhas. Isso. Então pega um chumacinho de algodão, faz um chumacinho, enrola, põe na orelhinha dele ali. Tá? Vai dar o banho nele. Pra quê? Pra que não entre água na orelha. Se entrar água na orelha do animal e a orelha ficar muito úmida, aí ele pode ter um problema de otite. Que otite é uma inflamação que dá na orelha e que aí começa a dar um mau cheiro, o animal começa a sentir dor, coçar demais. Então assim, pra evitar otite, ela tem que sempre estar com a orelhinha muito seca. Coloca o algodãozinho, dá o banho no animal, sempre usar, nunca usar shampoo, condicionador de humano. Sempre vai em alguma casa que vende, né? Essas grandes centros aí que vende ração, que vende produtos, né? De higiene, compra lá um shampoo específico pro animal, condicionador, e vai usar esse tipo de produto, tá? Dá o banho nele. Se ele for um animal de pelo muito longo, ele vai dar um pouquinho de trabalho, porque ela vai ter que secar muito bem esse pelo. Como que pode ser feito isso? Ela pode pegar uma toalha, enrola o bichinho ali pra absorver o máximo que puder da umidade, da água, e depois tem que pegar um secador, e vai secar esse animal, porque o que acontece? Se o animal também não ficar muito bem seco, ele pode ter um problema de pele, dá uma dermatite, cria um bolor ali na pele dele, porque o pelo do animal, na raiz do pelo, ele é bem puxado, né? Ele é quase que impermeável. Mas quando você dá esse banho, a água começa, a água penetra ali naquela camada. Se você não secar bem, você pode causar um problema alérgico, de umidade, um morro, um fungo, alguma coisa na pele do animal. Então, assim, se tomar esse cuidado com as orelhas dele na hora do banho, e depois de secar bem o animal, quando o animal é de pelo curto, é bem mais fácil, porque ele seca muito mais rápido, e às vezes que você tiver um espaço em casa, pra deixar ele um pouquinho ali no sol, correndo brincando, ele acaba secando, é mais fácil também, não corre esse risco. É só tomar esses cuidados, mas não tem problema da banho em casa, não. A Luciene Marins tá perguntando se há algum problema o cachorro ficar exposto ao sol há muito tempo. Gravíssimo esse problema, viu? O problema não é ele ficar exposto ao sol. Sol todo mundo precisa tomar. Aliás, o cachorro, ele é bem inteligente, né? Ele gosta de tomar o sol porque ele sabe que aquilo faz bem, é vitamina, né? Aham. Vitamina B. O problema é ficar exposto por muito tempo e num sol muito quente. Aí fica complicado. Se ele ficar exposto no sol na parte da manhã, por exemplo, como o nosso também, ele não vai fazer mal. O sol nasce ali às sete da manhã, ele pode ficar das sete até dez, onze horas da manhã no sol, que não tem problema. Ele não pode ficar durante os horários de pico, que é o horário a partir das onze e meio dia, até três, quatro da tarde, que é o sol muito forte, porque isso pode causar hipertermia no animal. A hipertermia, João, pra você ter noção, é o aumento demasiado da temperatura e como eu falei anteriormente, o cachorro não transpira, ele não tem uma condição de se refrescar como a nossa, então fica mais difícil e aí começa a causar a temperatura dele muito alta, ele começa a ter tontura, enjoo, o cachorro fica ofegante, né? Mesmo às vezes quando depois você coloca ele num ambiente mais fresco, ele continua ofegante, então isso é um sinal de que ele pode estar com hipertermia. E hipertermia é complicado, porque se você não agir rápido em cuidar, pode até matar o animal. Olha, as perguntas estão chegando aqui, mas o Rogério vai voltar ao nosso programa. Eu vou fazer uma última pergunta, já são onze e quarenta e dois, a última por hoje, mas a gente sabe do que representa hoje o mundo dos pets e é por isso que nós temos essa fera, chamado Rogério Moreto, que tá sempre aqui pra nos ajudar. A Thalita tá dando parabéns pela sua participação, a Thalita dos Brigadeiros. É, a Thalita é nossa amiga, tá sempre dá um beijo, Thalita, ela tá sempre lá no programa Mulheres, fazendo a urinária. Tá adorando te ouvir aqui. E matando, engordando a gente, né? Porque aí a gente coloca aqueles brigadeiros lá. E a última pergunta de hoje é do Vicente Lopes. Como é que você acaba definitivamente com o carrapato no cachorrinho? Ah, Vicente, aí... Olha, definitivamente não tem como acabar, viu, João? Por quê? Porque o animal tá sempre em contato ali na natureza, tá passeando na rua, tá cheirando no mar, tá fazendo xixi na árvore, tá em contato com outros animais e assim, sempre vai existir o carrapato e sempre vai existir a pulga. O que ele sempre tem que ter em mente é o seguinte, sempre é colocar ali algum produto que é anti o carrapato e anti a pulga, né? Então, quando você coloca esses produtinhos ali no cachorro, você vai lá e passa lá o produtinho anti-carrapato, anti-pulga, ele vai evitar que o cachorro tenha alguma doença proveniente desse carrapato ou dessa pulga. Funciona assim, você colocou o remédio no cachorro, aquele remedinho ele penetra na corrente sanguínea e fica ali durante um período. Tem uns que valem por um mês, tem alguns que são válidos por três meses, enfim. Quando a pulga sobe no cachorro ou o carrapato, ele vai lá morder. Quando ele morde e aí ele chupa aquele sangue, aquele sangue tá com o remédio e mata e o carrapato e essa pulga. E muitas vezes, até só o cheiro ali, quando ele sobe, ele sente aquele cheiro no poro do cajou, ele também vai embora. Então, evite que o cachorro tenha doença. Agora, evitar de pegar não tem como, João. Não tem jeito, né? Não tem, porque o carrapato e a pulga, ele tá pela rua, tá em todo lugar, às vezes num outro animalzinho que ele teve contato e ele vai furar nele. Porém, se ele tiver certinho ali com o remedinho ali, bem tratado, o que vai acontecer é que esse carrapato e essa pulga vão desistir de picar ele ali e vão partir pra outro. Entendeu? Tá certo. Olha, Roger, eu quero te agradecer muito, irmão. Ô, querido, sempre é um prazer, João. Você sabe que você é um amigo querido. E só, eu sei que o tempo tá curto, mas só pra finalizar, eu vou falar rapidinho os três cuidados que você tem que ter no verão e com o seu animalzinho. Então, é o seguinte, manter sempre a água limpa e fresca à disposição dele pra que ele se hidrate facilmente, manter a circulação de ar sempre no local onde tá o seu cachorro, na sua casa, na varanda. Ó, nunca deixar o seu carro trancado dentro de carro, o seu pé trancado dentro de carro, que às vezes a pessoa tem mania de ir pra algum supermercado lugar e larga o pé trancado dentro do carro, principalmente no dia de calor, não faça isso. Ele pode matar o seu animalzinho com isso. Garantir sempre que ele vai estar ali na sonda, que é um local pra ele ficar, né, pra ele se abrigar. Não deixe o animal, como eu já falei, dentro do carro. E, assim, evitar praticar qualquer tipo de esforço físico e exercício nesses horários de maior calor. E cuidar pra que ele não queime a patinha. Uma coisa, sair pra passar esse cachorro, pensou ali, viu que pode ser que o asfalto tá quente, faz o teste. Põe a sua mão ali no asfalto, 30 segundos. Se não queimar a sua mão, se estiver confortável, tá confortável pro seu bichinho. Se ficar quente demais na sua mão, tá quente demais o seu bichinho, pode sofrer aí queimaduras nas patinhas dele, então não é bom, tá bom? Tá certo. Olha, um grande abraço, obrigado por tudo sempre. Nosso garoto pet sabe tudo e um pouco mais. Rogério Moreto. Bom final de semana, Rogê! Obrigado, João. Um abraço pra você e pra todos os ouvintes. Quem quiser saber mais, pode me seguir no Instagram, que é Moreto Rogério, Moreto com dois pesos. E eu respondo lá, galera, se tiver alguma dúvida. Um abraço até semana que vem, irmão! Um abraço, fica com Deus! Sabe tudo, tudo, tudo! Você teve animal muito tempo, né? Eu nunca tive. É, é muito bom, mas quando que morre? É horrível, né? É horrível, nunca mais. Olha, deixa eu dar um recado importante. Manacubil! Hoje, o Rodrigo passou por aqui. Manacubil é aquele produto natural, maravilhoso, que tem devolvido, né, o libido pra muita gente. Quantos e quantos homens estavam com a taxa de testosterona em baixa, sem vontade pra nada, desanimado, né? O relacionamento cada vez mais fraco, mais afastado. Aí vem o Manacubil. Manacubil, todo dia você tome o Manacubil e você vai ver. Você vai estar sempre animado, sempre disposto, sempre pra cima. Tem sido aí, olha, se tá legal, se tá legal, vai ficar maravilhoso. Se tá ruim, vai ficar no ponto, do jeito que você gosta, do jeito que a parceira merece, do jeito que o seu relacionamento espera pra vocês dois. Manacubil! Aproveite, porque hoje o Rodrigo passou por aqui, né, comemorando os dois anos da Qualinatos, e deu um desconto de 30%. Ou seja, um terço do valor é por conta dele. Um terço tá liberado. Então, é o dia de levar Manacubil. Porque aquele azulzinho, aquele é um perigo, deixa a gente inseguro. Você não sabe se vai provocar algum problema no coração. É melhor que seja um produto natural, sem contraindicação, sem efeito colateral. Manacubil! 3181-7477. 3181-7477. 3181-7477. Manacubil! Tomou, Manacubil! Subiu! João Ferreira, bate um papo de arquivancada. João Ferreira, bate um papo de arquivancada. Daqui a pouco, com o nosso Jota Sampaio. Ainda hoje vamos falar, né, de esportes, de campeonato paulista, os destaques. Meu querido Marcelão, vovô Marcelão, prepare uma música do Zezé e do Luciano, por favor. Porque hoje é aniversário da minha amada Arleide Calde. Arleide é a mais consagrada assessora de comunicação desse país, com tantos e tantos artistas, como Luan Santana, Zezé de Camargo e muita gente boa. Mas, principalmente, o ser humano, uma das figuras mais lindas, amáveis, adoráveis que eu conheço. Amo a Arleide, o Célio, o César, o Renato, o Léo, toda a família. Feliz aniversário que Deus te deu, a maior de todas as riquezas, que é saúde, que te dê muitos anos de vida e mais sucesso. E guarda-bolo, ela é baiana. Eu acredito que hoje, fazendo o carnaval no sábado, deve estar em algum bloco, com certeza. Amo você, Arleide. Feliz aniversário. Tudo de bom. Você é ouvinte do programa João Ferreira. Pode cantar parabéns para a Arleide, com Zezé e Luciano. Olá, João Ferreira. Olá, João Ferreira. Legenda Adriana Zanotto 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 Aproveite essa fase e transforme em algo positivo, Aquário. Peixes, vinte do dois a vinte do três. Muitos querem e precisam ser acompanhados por atitudes que tentem realizar esses anseios. Procure fazer mais do que você quer para equilibrar os pratos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto